E aqui gente, ó, eu vou montar pra vocês, eu já deixei pronto, porque assim, se você fizer um pouquinho antes, dá pra fazer na hora e servir, mas se você fizer um pouquinho antes, as frutas vão conversando aqui entre elas, no líquido e vai soltando, né, sabores. Isso vale pra suco também, nós estamos falando aqui um drink sem álcool, certo? É sem álcool, tá? E aí a gente vai usar suco de laranja e essa receita também tá no ban de receitas, tá? Pra quem quiser. Tá checando. Então, eu usei suco de laranja, eu usei gengibre, o suco do gengibre, tá? E o gengibre é bem pouquinho, porque ele é forte, né, ele é intenso. Utilizamos hortelã, néctar, morango, abacaxi, kiwi, uva. Poxa, provável, você tá falando, Bruno, eu quero provar, Bruno. Vamos lá, vamos lá. Cestou, né, minha gente? Cestou, né, você tá aqui mostrando isso pra gente, precisa provar. Tem uma dica legal também. O pessoal que tá em casa, o pessoal vai pegar todas as dicas do nosso site. Uma dica legal também é servir com bastante gelo, né, pra uma bebida refrescante. E assim, pode comer as frutas também, tá? Ó, faz em casa, experimenta, segue a receita no nosso site, no Banho de Receitas também. Melhor da noite vai ficando por aqui, Rodrigão. Fechamos a nossa semana, segunda-feira tem mais.